Vem flag moral, bora o gesto vaqueiro Toca forró, isso é gesto vaqueiro, a sensação da vaquejada Onde tem vaquejada, cachaça e mulherada Do sempre, tudo no meio, topo qualquer parada Hoje é dia de festa, dia de curtição Forró e rapariga, piseiro e comparentão Ai, 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 novinha, senta pro pai Senta, rebola, aqui tá bom demais Onde tem vaquejada, cachaça e mulherada Do sempre, tudo no meio, topo qualquer parada Hoje é dia de festa, dia de curtição Forró e rapariga, piseiro e comparentão Ai, 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 novinha, senta pro pai Senta, rebola, aqui tá bom demais Ai, 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 novinha, senta pro pai Senta, rebola, aqui tá bom demais E vem senta pro pai E vem senta pro pai Ai, 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 novinha, senta pro pai Senta, rebola, aqui tá bom demais Ai, 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 novinha, senta pro pai Senta, rebola, aqui tá bom demais Ai, 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 novinha, senta pro pai Senta, rebola, aqui tá bom demais Ai, 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 novinha, senta pro pai Senta, rebola, aqui tá bom demais E vem senta pro pai 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 Obrigado.